E aí galera, beleza? O que eu volto é o seguinte, eu quero deixar com vocês 5 frases que eu costumo dizer que pode servir de incentivo pra você, tá bom? Pode parecer bobeira, mas não é, sabe? Às vezes a gente mentaliza esse tipo de coisa, né? E consegue perceber que pode significar algo pra gente, entende? Então eu vou deixar 5 frases pra você. A primeira frase que eu costumo dizer sempre é que a sua atitude define a sua altitude na vida, tá? Essa primeira frase, a sua atitude define a sua altitude na vida, certo? A segunda frase que eu costumo dizer que ajuda bastante é que o primeiro passo não te leva onde você quer, mas te tira da onde você tá, certo? Lembre-se que o primeiro passo que você der não vai te levar onde você quer não, mas vai te tirar da onde você tá, certo? Terceira coisa, para de fazer aquilo que você sabe que é errado. Pare de fazer aquilo que você sabe que é errado, tá? Essa terceira coisa, você sabe o que é errado pra você, então pare de fazer isso, certo? Quarta coisa, pare de buscar problemas pra sua vida, entendeu? Pare de buscar problemas pra sua vida, pare de ficar absorvendo coisas irrelevantes pra sua vida. Essa é a quarta coisa, você tem que parar com isso. Parar de buscar coisas que são irrelevantes pra sua vida, e você sabe o que é, certo? E a quinta coisa que eu costumo dizer sempre é nunca se esqueça que eu vou te dizer todo mundo te odeia todo mundo te odeia ninguém gosta de você seus amigos não gostam de você os seus colegas de trabalho não gostam de você o diretor do seu trabalho não gosta de você o seu patrão, o seu coordenador, o seu encarregado, seus vizinhos ninguém gosta de você todos eles te odeiam os seus colegas de trabalho te odeiam, certo? Então essa é a quinta coisa, lembre-se todo mundo te odeia, meu velho todo mundo te odeia, entendeu? Então é o seguinte, guarde essas cinco frases esses cinco pensamentos e guarde com você pra que se um dia você se sentir perdido leia isso e entenda que a vida não é um mar de rosas, tá? E você tá aqui pra vencer, meu velho você tá aqui é pra vencer, fechou? Então é isso aí, eu só queria deixar esses cinco pensamentos coisa bem simples, coisa pequena mas que pode fazer sentido pra você que tá me assistindo agora fechou? Então é isso aí, mais um dia no país da putaria literalmente valeu, falou e até mais